Música Para você que está acompanhando o canal NET Cidade, nós estamos aqui em São Paulo no Clube A e eu encontrei aqui a minha amiga Vanessa Schirarder, ela que tem novidades Vanessa, o ano está apenas começando, quais as novidades para 2013 da Toque Final, dos eventos o que o seu público, o consumidor da Toque Final e o meu público da TV a cabo pode aguardar? Então, agora na entrada de 2013 a gente vai ter a Expo Revestir, que é a nossa feira de revestimento anual onde vai ter uma parte de revestimento italiano, que está vindo com bastante novidade e fora os fornecedores que já fazem parte lá da nossa loja, né, o Toque Final que a gente pôde apresentar no ano passado, né, que teve a Casa Cor, que a gente teve presente lá também e vai vir com muita novidade Você que está acompanhando a NET Cidade será o nosso convidado exclusivo Vanessa, parabéns pelos empreendimentos, parabéns pela Toque Final, que tem dois endereços, né? A gente está com dois endereços em São José dos Campos Você acompanha aqui pela tela e a Toque Final realmente, o nome já diz tudo vai dar um toque de classe, um toque de bom gosto na sua casa Eu fico muito à vontade aqui do seu lado, Vanessa, que sou seu cliente tenho os produtos da Toque Final no meu apartamento e vou te falar, é um sucesso Obrigada, obrigada Um toque a mais, um toque de classe, um toque de bom gosto Toque Final Vanessa, que espetáculo, que show gostoso do Grupo Façanha Não, adorei o show, o Clube A também aqui é maravilhoso Foi bem atendida? Muito bem atendida Então um abraço para os diretores do Clube A, um abraço para o nosso querido amigo Mauro Júnior Com certeza, tá de parabéns Parabéns, e você que não conhece, venha conhecer em São Paulo aqui o Clube A Vanessa, foi uma honra estar com você, muito obrigado E vem as novidades da Toque Final das duas lojas e também dos eventos Casa Cor, Expo Revestir É, esse ano a gente vai estar fazendo a Casa Cor Rio de Janeiro também Primeira mão aí para o nosso público especial O ano está apenas começando e vem novidades só aqui na NET Cidade Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri